Música Tinha muita falta assim, foi 4 meses sem aquela angústia dentro do peito Aquela vontade de trabalhar e não ter o que fazer Só sentar e esperar, pôr na mão de Deus Agora que a gente voltou a trabalhar com esse sistema drive-in Aí a felicidade é muito grande Quando ligou a luz do circo a gente se encheu de orgulho Música Porque quando a gente está se apresentando, olha diretamente na pessoa, no olho Aí tenta interagir com a pessoa e o carro é um pouco mais difícil Mas só deles buzinar e ver que estão gostando A gente até consegue ver eles com a mão fora assim Engravecendo, batendo palma, buzinando Nossa, é um retorno assim maravilhoso Música Música Pra mim foi uma ideia muito boa Assim no drive-thru foi a melhor coisa Porque não tem onde levar a criança, né? Não tem onde botar a criança A criança quer sair, a criança não quer ficar trancada dentro de casa, né? Então, essa foi uma ótima ideia Eu gostei muito Música Música